E aí pessoal, beleza? Tudo certo? Saiu a atualização para o Moto G6 aí, tá? Beleza? Atualização de segurança Android até 1 de junho de 2019, 800 megabytes, beleza rapaziada? Então, tá atualizando aqui, bem show mesmo, aí vocês podem ver algumas informações, né? Melhoria de estabilidade, né? Incluir alterações que corrigem erros e otimizam a estabilidade do seu telefone. Então, quando terminar de atualizar aqui, eu vou estar mandando para vocês, vou estar mostrando para vocês tudo de certinho, beleza? E é isso, e... Então galera, já atualizou aqui o Moto G6 e galera, olha que bacana, mano, adicionou o bem-estar digital. Muito show, né galera? Bem-estar digital, isso aqui é muito bom, vamos estar vendo mais detalhes sobre ele. Tá demorando para carregar porque acabei de ligar o dispositivo e ele acabou de atualizar. Olha só que bacana, cara. Ele tá mostrando a bateria e tal, né? Muito show, bem-estar digital. Vamos ver em sistema avançado e atualizações do sistema. Atualizado para 1 de junho de 2019. Então assim, o G6 não tinha o modo bem-estar digital, agora ele tem, né? Então cara, curti bastante isso. Então pessoal, eu quero falar para vocês o que mudou nessa atualização aí, tá? Então o pessoal falou que o brilho mudou um pouquinho, então é um pouquinho mais forte, então eu não sei falar a respeito disso porque eu não tenho o G6 para falar para vocês o feedback real, tá? E que ele foi incluso também o bem-estar digital, tá pessoal? A Motorola botou o bem-estar digital no aparelho, que eu acho que o G6 não tinha. E agora ele tem um bem-estar digital, isso é bem interessante, né? Tá bem óbvio, né? Tinha que adicionar alguma coisa, essa atualização... Por isso que foi 814 MB, né? Então imagina, uma utilização de 800 MB e não adicionar nada a essas coisas do tipo, assim. Então antes de começar esse vídeo, olha as ideias. Então pessoal, antes de encerrar o vídeo, né? Eu ia falar isso. Eu quero mandar um salvo para o Emerson aí, tá? O link do grupo dele está aqui na descrição, para vocês acessarem aí, tá certo pessoal? O grupo do Emerson aí, brigadão Emerson, tamo junto, é nóis meu parceiro. E mandar um salvo também para o meu irmão Nicolas aí, tá sempre me ajudando aí, mano, gravou esse vídeo aí. Brigadão irmão, tamo junto. E é isso aí galera, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa atualização, se melhorou o desempenho, se você gostou do bem-estar digital ter colocado aí, tá certo? Se o brilho realmente melhorou um pouco, igual o pessoal tá falando, tá? E assim, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com todos os amigos. E assim galera, um grande abraço, valeu!